Eita molesta! Veja a resenha com os eliminados das quartas de final da Copa do Brasil. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O negócio na Copa do Brasil tá pegando fogo, Chico. Mas quatro times tão no chororô danado chega da pena. Vamos começar com Peixe e Furacão. Primeiro jogo foi 1x0 Furacão com Renato Kaiser. Bastava empatar na vila e o jogo foi quente, João. Os goleirão tava ligado. O Atlético ainda perdeu esse gol feitinho. Abre na chuta, mas João Paulo como bode... Tirou com os peitos. É, mas essa ele não conseguiu parar não. E foi lá onde a cigarra canta. 1x0 Furacão, aumentando o desespero da piaba. Ei, Laiá! Até fizeram o gol de empate, João. Mas tava impedido. Quando a fase é ruim... E o Furacão ainda teve um expulso, Chico. Vixe Maria, João. Se tivesse pego na unha encravada do dedo mindinho, a dor ia ser maior do que a dor de um parto normal de um cearense. E tchau, tchau, piabinha. Furacão classificado. Agora vamos de Galo e Fred nesse. Primeiro jogo foi 2x1, Galo, com o show do incrível. Ele tá com a gota. Tricolorzinho precisava fazer gol. E foi pra cima. Fred cabeceia, mas Everson como bode... O caba se esticou mais do que chiclete sem gosto. Agora nesse lance o goleirão tava com sabão na mão. Mas na sobra cagaram. Dime que não faz. Leva a peia. Pênalti pro Galo. E ele não perdoa. Não perdoa. E complicou ainda mais pro Fred nesse. E olha que o Galo perdeu o gol em banda de lata. Foi mesmo, João. A peia ia ser maior. No finalzinho ainda teve esse lance que Marcos Felipe como um bode... É, não deu pro Fluzinho. Galo classificado. Eita, leão e veinho. Primeiro jogo foi 2x2 no Morumbi. Uma vitória maga pra qualquer um passava. E o leão começa quente. Bola debaixo das pernas, passa por todo mundo e na sobra manda pra nuvem. E esses traques de boliche, João? Ah, e égua. Mas logo depois, olha. Golaço de Ronald. Tô achando que foi um piru de Volpi. Mas ele se redime como um bode... E espalma uma cipuada de Ederson. Agora aqui foi um golaço, João. David recebeu, arrumou, pingou na área. E de moleira, Henriquez aumenta 2x0. Se já tava difícil. Agora outro golaço, Chico. Conte uma novidade. David tava danado e fez facinho o terceiro. Ah, frechado. Já no finalzinho, o Tricolôzinho tirou o dedo. Depois de um bate-rebate danado, Sara bota pra dentro. Final 3x1, leão. E o São Paulo volta pra casa batido. Lembrei da música, João. Volto pra casa batido. Agora o jogo do milagre. Urubu e imortal. Primeiro jogo foi 4x0, Urubu. Fora o baile. Deu pena do Grêmio. E quem achou que o Urubu ia só administrar o jogo, tava mais enganado que o marido quando a mulher vai dormir dizendo que tá com dor de cabeça. Olha esse aviãozinho de vitinho. E teve entortada de Michael? Teve sim, senhor. Deu uma entortada em Rafinha e quase fez um golaço. E o imortal fez alguma coisa, João? Fez. Deu esse chute, mas Diego Alves como um bode... Mandou de ladinho. Agora olha esse lance. Pedro Queixada recebe, ajeita no peito e manda uma monareta retada pra fora. Mas teve desvio. A bola pegou na cutícula do dedo mindinho do infeliz. E o juizão deu o pênalti. E quem foi nela? Pedro Queixada. Faz 1x0 o Flá. Esse é outro frechado pra fazer gol. Olha o que esse infeliz faz, Chico. Treinador uma hora dessa fica mais irado que anão subindo escada. Pedro avança e manda pro carequinha que quase faz. Mas a bola sobra pra Pedro que não perdoa. 2x0 o Urubu. E o imortal já era. Aí a gente canta. Por que imortal se morre no final? Deixe seu like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos classificados pras quartas de final da Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.